Vagueiro de luxo É puro luxo Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Eu tô por aí No último volume o som do carro E um galho de cerveja, um cigarro Olhar perdido em altas madrugadas Vou por aí Pra onde ir? Pra que sorrir? Se em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Eu vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Saudade rasgando o peito Eu vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Saudade rasgando o peito Eu vou por aí Eu vou por aí Eu vou por aí Vagueiro de luxo Pra onde ir? Pra que sorrir? Se em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Eu vou por aí Eu vou por aí Eu vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Saudade rasgando o peito Eu vou por aí Eu morro de amor por ela Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí E ela nem aí Saudade rasgando o peito Eu vou por aí 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 Eu vou por aí